E a montanha-russa de Dragon Age The Veilguard continua, né? Uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá embaixo, uma hora a gente gosta do jogo, outra hora a gente detesta o jogo. Dragon Age The Veilguard tem sido um assunto muito frequente aqui no canal, né? Inclusive ontem mesmo saiu um vídeo super positivo aqui no canal falando super bem, porque eu gostei muito da luta com o dragão. Enfim, o jogo tá sendo bem polêmico por várias questões com relação ao Woke, enfim, aquela exceção de saco que a gente tá vendo aí o povo perturbar todo dia, gente que nunca nem encostou em Dragon Age reclamando de que tá o Woke. Enfim, um monte de coisa aí, o criador de personagem tá meio ruim e tal. Eu não quero inflamar ódio contra Dragon Age The Veilguard, mas esse vídeo vai ser falando mal de Dragon Age The Veilguard, porque a gente finalmente sabe quais escolhas a gente vai poder escolher pro Inquisitor do Dragon Age Inquisition que vai aparecer no Dragon Age The Veilguard. Então assim, a gente já sabe exatamente as três escolhas que vão estar disponíveis. Sim, as três. É, isso aí mesmo que você ouviu. Três escolhas que vão estar disponíveis pra nós em Dragon Age The Veilguard. Então eu quero... Esse vídeo aqui vai ser bem mais contraído, eu não tenho um roteiro pronto, eu só vou desabafar um pouco. E, enfim, falar um pouco sobre o que que eu acho que pode acontecer com Dragon Age The Veilguard. Enfim, falar um pouco sobre muitas coisas, devagar um pouco aqui com vocês, demonstrar minhas preocupações também com relação a Dragon Age The Veilguard, porque eu tô bem preocupado com o caminho que essa franquia pode estar tomando. Mas antes, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E também, eu queria falar do patrocinador desse vídeo, que sou eu mesmo, faço lives todos os dias, aqui mesmo no YouTube, primeiro link aí na descrição. A gente tá jogando Dragon Age Inquisition, a gente jogou os três Dragon Ages pra se preparar pro Veilguard. Estamos jogando agora as DLCs, então tá sendo bem divertido. A gente jogou ontem a Descent, que foi muito maneira, aquela DLC dos anões, que você vai embaixo da terra, muito da hora. E hoje a gente já deve começar do Harkun, então não esquece de passar lá youtube.com.br lives do Arquias, que vai ser muito divertido, você vai ser muito bem-vindo mesmo. E é legal que a gente troca várias ideias, conversa sobre várias polêmicas, enfim, é uma troca de ideias bem bacana por lá. Então não deixe de comparecer lá no lives do Arquias. E, sem mais avisos, bora pro vídeo. Bom, gente, como é que eu começo esse vídeo, né? Eu tô meio em pé da vida. Eu descobri isso ontem à noite antes de dormir, e aí eu acordei já mal-humorado hoje pra combar com esse assunto ainda. Então eu tô assim, eu tô já meio puto da vida hoje, e eu ainda tenho essa pedrada pra falar pra vocês hoje, né? Vamos lá, os devs do Dragon Age, eles não se ajudam muito, né? O jogo, ele tá com o gráfico bem mediano, a criação de personagem tá bem aquém do esperado, realmente tá muito ruim. E ainda tem toda essa encheção de saco que tem hoje em dia, falando de Woke, que tá assim porque é Woke, o povo tá criando toda uma conspiração de que a criação de personagem desse jogo, ela é medíocre porque os caras querem que você seja andrógeno, sendo que eles só fizeram um trabalho péssimo mesmo na criação de personagem. E, enfim, tá toda essa bagunça acontecendo na comunidade da BioWare, na comunidade de Dragon Age, todas essas polêmicas, toda essa bagunça. E aí a BioWare não ajuda a gente, né? Como eu falei pra vocês já, isso não é a primeira vez que tá acontecendo, né? Eu fazer um vídeo super animado e logo em seguida ter um baldo de água fria e eu fazer um vídeo super desanimado. E, enfim, gente, realmente é uma montanha-russa de emoções que a gente tá vivendo aí com o Dragões do The Veil Guard. Por quê? Ontem saiu um artigo da IGN, falando, né, era uma entrevista com o Dev falando sobre as escolhas que a gente vai levar do Inquisition pro The Veil Guard. E eu já vou adiantar pra vocês que nenhuma das escolhas do Origins e do 2 importaram pro The Veil Guard. A gente não vai ter nada relacionado a Dragon Age Origins ou o Dragon Age 2, né? Então, assim, o nosso Ordem, o jogo nunca vai saber se o nosso Ordem tá vivo ou morto, se ele fez filho com a Morrigan ou não, se a gente, qual rei a gente escolheu pra Orzammar, se a gente salvou os lobisomens ou não, tipo, nada disso vai importar pro Dragon Age The Veil Guard. Assim como não vai importar no Dragon Age 2 também, se a gente matou o Anders ou não, se a gente saliu aos Templários ou não. E, provavelmente, por causa disso, o Hulk ou a Hulk do nosso Dragon Age 2 não vai aparecer em The Veil Guard. A gente tinha até esperança de que talvez o Hulk fosse aparecer, né? Porque, canonicamente, o Hulk pode estar vivo ou morto nesse momento. Ele pode estar no mundo normal ou no Fade, assim como pode estar o Alistair e, enfim, outros personagens. Ah, esse vídeo vai ter spoilers dos outros jogos, né? Claro, eu vou citar bastante coisa aqui dos outros jogos. Mas, assim, nenhuma dessas escolhas vai importar e... O Inquisition, gente, é um jogo cheio de escolhas. Você decide muita coisa no Inquisition. Eu imaginava que nem tudo ia ser levado pro novo jogo, mas eu não imaginava que iam ser só três escolhas que iam ser levadas pro novo jogo. E quais são essas escolhas, Arquias? Por que você tá tão revoltado? O que aconteceu? O menino estava tão animado ontem. O que aconteceu pra estar tão puto hoje, tão bolado hoje? O que aconteceu é o seguinte, gente. Vão ser só três escolhas e duas das escolhas são da DLC Transparser e uma das escolhas não é escolha. São duas escolhas da DLC Transparser e uma delas... São três escolhas, né? Duas da Transparser e a última que sobrou não é bem uma escolha, é o relacionamento. Então, assim, vamos lá. O Dev falou que a gente vai escolher três coisas sobre o Inquisitor do Dragon Age Inquisition, né? Que ele vai ter uma participação aí no Dragon Age Devil Guardian, a gente não sabe qual ainda. Inquisition tinha o Keep, né? Que é o Dragon Keep que eles abandonaram. Eu já falei aqui que isso foi uma péssima escolha. E muita gente falou não, mas agora vai ser muito melhor pros jovens jogadores. Vai estar implementado no jogo. Gente, isso já era uma baita red flag tremenda, assim, gente. Tremenda. Porque quando eles fizeram o Inquisition eles criaram o Keep só pra guardar as escolhas e aí no jogo seguinte eles não iam usar aquilo. Ou seja, eles não estavam pretendendo levar escolha nenhuma, provavelmente, né? Então a gente vai ter aí nada no lugar do Keep porque vamos, vamos, vamos ler o texto aqui, né? Gente, esse texto tá meio mal traduzido porque eu peguei da própria IGN foi a própria IGN que traduziu isso daí mas tá meio difícil de ler eu tentei fazer uma versão aqui lendo mas não deu muito certo. Mas basicamente, gente eles vão falar aqui que a gente vai levar três decisões do Dragon Age Inquisition. Com quem o seu inquisidor teve romance, né? E isso vai ter o Genderlock e o Hassalock lá que tem no próprio jogo mesmo. Então, por exemplo, ah, o Solas era hétero e o Solas não ficava com Kinari, mulher, tá ligado? Então você não vai ter essa opção. Então não vai ter essas incroluências, essas limitações do Inquisition vão permanecer no jogo. O jogo também vai levar se você dissolveu ou não a Inquisição e se você jurou impedir o Solas ou salvar o Solas. Como começo a falar disso sem começar a xingar várias gerações de desenvolvedores de games aqui nesse vídeo, né? Vamos por parte. Vamos falar da primeira escolha aqui, né? Com quem você teve um romance? Qual é o primeiro problema dessa escolha, né? Três opções. A gente tem... Acho que são 11 ou são mais de 11 opções de romance no Dragon Age Inquisition, né? E aí, três dessas opções do romance que a gente tem lá que são Cassandra, Viviane e Leliana essas três opções podem se tornar divina, né? Elas podem se tornar as divinas do continente enfim, influenciar a religião e tudo mais. Só que elas vão virar divina e a gente pode ter romance com elas, ou seja a gente tem aí uma questão é... Aliás, a gente não tem três, né? A Leliana não conta, né? Então a gente só tem aí a Viviane e a Cassandra É, gente, só uma correção aqui na verdade só uma opção de romance, né? Que a gente tem aí que pode virar divina, né? Na verdade a gente tem três opções de divina mas só uma delas é romance que é a Cassandra a Viviane e a Leliana a gente não consegue ter romance no jogo mas a Cassandra ela pode vir a ser divina, né? Ela é uma das onze opções aí que pode ser divina e ela simplesmente não vai ter a opção de falar se ela é divina ou não então provavelmente se você escolher a Cassandra como romance para o seu inquisidor e o seu inquisidor falar da Cassandra ele não vai citar se ela virou divina ou não porque a gente não tem essa opção o jogo não tem como saber achei essa parte incrível, né? porque aqui mesmo a gente já tem uma grande incoerência porque ele fala que não que as escolhas importam que eles não querem fazer incoerência nenhuma com os jogos anteriores mas isso sozinho já é uma baita incoerência por si só, né? E aí a nossa segunda escolha é se a gente dissolveu a Inquisição ou não essa é uma escolha que a gente faz na DLC Trespasser pra quem nunca jogou ela é um... basicamente o final do jogo tá ali, né? eu não gosto muito desse conceito da DLC porque ela praticamente o jogo finaliza numa DLC paga adicional então tem essa questão aí com a Inquisition que eu não gosto muito disso mas enfim isso aconteceu, tá lá e aí no final dessa DLC você realmente escolhe se você vai dissolver a Inquisição ou não porque o problema que a Inquisição tava enfrentando acabou já tudo voltou ao normal e a Inquisição virou um poder militar super forte então as nações tão com medo da Inquisição e a gente tem essa escolha aí moral tem essa discussão moral ao longo da DLC e no final você escolhe se a Inquisição vai ser dissolvida ou não e enfim isso é uma das escolhas que a gente faz aí no Dragões D.V.O.Guard pra... pra afetar o nosso Inquisidor, né? e aí a última escolha é se você jurou impedir os solas ou salvar os solas e aí, mano vamos lá existem várias variáveis aqui eu não sei se é redundante falar, né? várias variáveis mas tem muitas variáveis aqui sobre a relação do Inquisidor com os solas, né? porque o Inquisidor primeiro que muito da personalidade do Inquisidor aliás, muito não, né? nenhuma personalidade do Inquisidor vai dar presente no jogo porque nenhuma dessas escolhas tem a ver com a personalidade do Inquisidor né? eu tô fazendo, por exemplo lá no canal nas lives, né? eu tô fazendo, por exemplo eu tô fazendo um Inquisidor que ele é mais militarzão então todo mundo que ele pode ele leva pra Inquisição porque a intenção dele é realmente criar um poder militar e liderar esse poder militar enfim o nome dele é até Zahir Kuviru que são dois personagens aí da Avatar A Lenda de Korra que são dois vilões e eu tô me inspirando um pouco na personalidade deles pra moldar o Inquisidor e nada disso vai estar presente no D.V.O. Guard porque não tem nada relacionado a nada disso aqui, né? são escolhas muito simples né? são muito importantes mas são muito simples outra coisa a nossa relação com o Solas ela pode ser de várias formas a gente pode ter antagonizado o Solas ao longo da nossa gameplay a gente pode ter sido muito amigo do Solas aí você pode falar ah, mas se você jurar impedir o Solas ou salvar tipo assim se você jurar impedir é porque você antagonizou ele não necessariamente, né? o nosso Inquisidor pode ter sido amigo do Solas e no final ter decidido impedir o Solas entendeu? ou ter antagonizado o Solas ao longo de todo o jogo e no final decidir salvar o Solas nenhuma dessas características que a gente coloca ali no nosso personagem vai estar presente no jogo então eu achei muito esquisito e a gente tem enfim tem essa questão da Divina que a Cassandra pode ser Divina ou não e aí o jogo nunca vai saber se ela é Divina ou não provavelmente a gente não vai ter a participação da Divina no jogo olha que legal a Divina não vai estar presente no jogo porque o jogo não vai saber quem é a Divina o jogo não vai saber se é a Viviane se é a Cassandra ou se é a Liliana então a gente já pode cortar a participação delas outras pessoas que a gente pode cortar a participação nesse jogo todos os companions menos o Solas porque só tem escolhas relacionadas ao Solas não tem nenhuma escolha aqui relacionada ao Black Wall se você matou o Black Wall ou não se você deixou a Sarah entrar ou não na Inquisição esses companions a gente tem várias escolhas relacionadas a eles ao longo do Dragon Age Inquisition se eles aparecerem no Devil Guard com certeza eles criariam muito plot hole mas não só isso gente nenhum companion do Dragon Age 2 e nenhum companion do Dragon Age Inquisition vão aparecer como você está afirmando isso gente não tem nenhuma escolha relacionada a eles também o Zevran o Zevran virou líder do Corvo no Dragon Age Inquisition a gente pode ajudar ele a virar líder dos Corvos assim como a gente pode matar o Zevran também vocês acham mesmo que o Zevran vai aparecer no Dragon Age Inquisition de Devil Guard sendo que literalmente os Corvos estão como uma das facções principais do Dragon Age Inquisition de Devil Guard vocês estão vendo o problema gente outra questão muito importante o filho da Morrigan a Morrigan está no jogo eu falei aqui que vai ter alguma escolha relacionada ao filho da Morrigan para vocês não porque não vai ter o jogo não vai saber se ela tem filho ou não a Morrigan ela pode não ter tido filho ela pode ter tido filho e ela pode ter tido filho com a alma de Deus antigo a gente não tem nenhuma dessas opções aqui então a gente simplesmente não vai poder ver o filho da Morrigan provavelmente ao longo de todo o jogo a gente nunca vai saber em que estado ele está a Morrigan vai ficar o jogo inteiro sem falar do filho dela como é que vai ser essa situação tá entendendo? gente sério a BioWare ela quer que a gente não compre o jogo ela quer que a gente já fique bolado com o jogo antes da hora porque eu realmente não estou entendendo esse marketing gente eu já critiquei muito o marketing da BioWare aqui ao longo de todos os vídeos que eu estou fazendo para mim é o pior marketing que eu já vi uma empresa de jogos fazer na minha vida é ficar focando em pontos negativos do jogo em vez de focar em pontos positivos e aí eles me entregam essa porcaria aqui sério gente isso aqui para mim é uma porcaria eu não tenho como definir isso de outra forma eu fiquei muito decepcionado sabendo isso e eu não vi ninguém falar bem disso porque assim tem muita questão aqui que é a questão de gosto por exemplo criador de personagens tem gente que está achando magnífico eu estou achando criador de personagens desse jogo porco completamente porco e não é porque todo mundo é andrógeno ou por causa de woke não é porque está porco mesmo está mal feito na minha visão a melhor parte do criador de personagens é o cabelo e acabou o resto está mediano para ruim tá ligado o gráfico dos personagens no geral não está agradando os quinares estão péssimos os quinares eu acho que não tem ninguém que está gostando dos quinares desse jogo porque eles estão horríveis e isso é pura é pura verdade gente isso é um negócio empírico tipo gente é só olhar para a cara desse quinares se você achou ele bonito eu tenho que comprar um óculos porque essa coisa está horrível essa testa imensa esses chifres enfiados na cara tá nossa está péssimo e ainda teve a retirada do controle dos companheiros que é um negócio que veio nos três jogos anteriores eu já reclamei aqui vou reclamar de novo que agora eu estou puto eu vou falar mesmo eu estava muito vídeo muito vídeo sem falar disso porque realmente eu ainda não engoli isso gente eu ainda não engoli eu não engoli essa história de tirar o controle dos companheiros porque isso realmente para mim foi uma decisão péssima 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 esse jogo mudou a direção de arte foi para um gráfico cartoon mudou o combate foi para um combate action tirou elementos de RPG do jogo não vai ter crafting por exemplo igual a gente tem no Inquisition e agora simplesmente a gente descobre que o jogo também não vai ter as escolhas gente as escolhas de Dragon Age são outro pilar da franquia gente não é um detalhezinho qualquer não a gente joga Dragon Age de horas a gente faz um monte de escolhas quando a gente vai para o 2 o 2 leva um monte dessas escolhas até o 2 mano o Dragon Age 2 que vocês sabem que eu não gosto por diversos motivos eu não gosto do Dragon Age 2 e aí o Dragon Age 2 tem uma questão por exemplo eu joguei o Dragon Age de Origins a primeira vez que eu joguei o meu Grey Warden morreu no final do jogo e aí isso criou para mim um grande problema porque o jogo não é preparado o 2 Dragon Age 2 não é preparado para receber o seu save com o Warden morto porque dependendo de como você faz o seu Warden acaba aparecendo vivo no seu jogo aliás aparecendo não literalmente aparecendo mas sendo citado como se ele estivesse vivo né e aí na época eu tive muito problema para portar meu save para o Dragon Age 2 por causa dessa escolha que eu fiz e aí eu tive que baixar um programa que criava um save fake com as escolhas que eu fiz e aí nesse programa gente tinha um monte de opção devia ter tipo mais de 10 opções todas as opções que o Dragon Age 2 leva para ele como relevante porque a gente sabe que não é todas as escolhas que os jogos levam né mas muitas escolhas eles levam por exemplo se você salvou os lobisomens ou não aparece o lobisomem no Dragon Age 2 interagindo com você com o Hulk né falando das coisas que aconteceram e tal então assim o Dragon Age 2 tem um monte de escolha que no próprio Dragon Age 2 não dá em nada o Hulk ele é muito reativo então ele faz as escolhas e as coisas não mudam uma coisa que me irrita muito no Dragon Age 2 é isso só que as escolhas do Hulk no Dragon Age 2 importam para o Inquisition né e o Inquisition mano literalmente a BioWare criou um site chamado Dragon Keep onde você botava todas as escolhas dos seus jogos né tanto do Origins quanto do 2 e as próprias escolhas do próprio Inquisition para supostamente né isso dá a entender que você ia usar essas escolhas que você colocou naquele site para o futuro né e agora a gente viu que não que não porque só importam três escolhas que você vai ter que pôr manualmente independente do Dragon Keep porque eles não vão manter o Dragon Keep e aí ele fala muito nesse artigo da IGN fala-se muito sobre ah essa é a história do Rock a gente não quer anular as histórias anteriores mas essa história é a do Rock o que importa agora é a aventura do Rock você vai modificar a aventura do Rock mas gente isso empobrece tanto a franquia mas tanto mas tanto mas tanto isso é empobrecer a franquia num nível assim estratosférico gente porque a franquia desde o Dragon Age 2 ela é baseada em nossas escolhas do 1 os companions do 1 por exemplo e aí quando passa por 3 os companions do 2 as escolhas do 2 e aí quando passasse por 4 o que a gente esperava a gente esperava carregar escolhas do 1 2 3 companions do 1 2 e 3 então gente isso aqui pra mim já cortou possibilidade de a participação especial que algum companion vai ter porque gente a maior parte dos companions do Dragon Age pode morrer dependendo das suas escolhas então como é que por exemplo o Alistair vai aparecer no Dragon Age de Velguard vocês acham que o Alistair vai aparecer no Dragon Age de Velguard vocês tem alguma dúvida de que ele não vai aparecer nesse jogo porque literalmente o Alistair ele pode ser Grey Warden Rei ou Morto ele tem essas três opções de estado de vida dependendo das suas escolhas o jogo nunca vai saber como o Alistair está então como é que a gente vai poder ter a participação do Alistair nesse jogo sendo que literalmente os Grey Wardens são uma das partes mais importantes desse novo Dragon Age o Straud por exemplo o Straud pode estar vivo ou morto também não vai ter Straud no Dragon Age de Velguard Loghain também pode não estar no Dragon Age de Velguard Hawke não vai estar no Dragon Age de Velguard vocês estão entendendo o problema? e a parte se passar da Morrigan nesse jogo ela vai ser muito problemática eu tenho certeza gente porque a Morrigan ela pode ela presenciou quase todos os Dragon Age ela só não aparece no 2 se eu não me engano a gente pode ter escolhido matar a mãe dela ou não no Dragon Age Origins ela pode ter filho ou não ela pode ter se relacionado com o herói de Ferelden ou não ou ter se relacionado com Alistair ou não ou ter se relacionado com Loghain ou não e ela vai estar nesse jogo e o jogo não vai saber de nenhuma dessas escolhas ah Arquias mas será que não vai ter opção de importar save não não vai ter opção de importar save não vai pegar Dragon Keep você vai ter que pôr as características do Inquisidor essas 3 características essas 3 escolhas de Dragon Age Inquisition no início da sua gameplay então é isso e acabou gente não tem mais opção além disso não tá bom literalmente a gente está preso a 3 opções apenas então gente essa história desse Dragon Age pode ser até incrível ainda eu ainda eu não duvido que ela seja incrível tem um ritmo bom mas ela vai ser bem pobre com relação a história da franquia com relação ao legado da franquia isso a gente não isso acabou a dúvida aqui gente sério eu até falava em live nossa gente será que vai ter chance de aparecer fulano aparecer ciclano eu já falei em vídeo aqui gente a gente vai estar em T20 e o Dorian não vai aparecer no jogo pra mim está confirmado que o Dorian não vai aparecer no jogo pra mim está confirmado gente desculpa pode ser até que ele apareça pode ser até que ele apareça mas pra mim está confirmado que ele não vai aparecer e se ele aparecer vai ser uma participação muito porca porque o jogo não sabe nada do Dorian ele não sabe se o por exemplo você pode botar que o Inquisidor namorou o Dorian por exemplo mas e se o Inquisidor tomou um monte de decisão que o Dorian não gostou o Dorian quando ele vai interagir com o Inquisidor por exemplo muito provavelmente não muito provavelmente não ou se ele interagir ele sempre vai ser amiguinho tá ligado e assim esse jogo não passou tanto tempo assim do Inquisition esse jogo ele vai passar 10 anos depois do Dragon Age Inquisition a Divina é a mesma Divina a gente em 10 anos não muda assim a não ser que tenha matado a Divina né o que é uma possibilidade só que eu também acho uma decisão péssima você ficou com preguiça de botar as escolhas dos jogadores no jogo porque gente pra mim isso é preguiça esse jogo está em desenvolvimento desde 2015 vocês tem noção? 2015 nesse próprio artigo da IGN aí eles falam que o jogo era pra ser um live service mesmo tinha uns rumores na época depois parece que mudou pra single player enfim tá tudo registrado nesse artigo da IGN e aí você quer dizer pra mim que em 9 anos né que em 9 anos de desenvolvimento não deu pra fazer as escolhas do jogador sendo que as escolhas já estão todas no database da própria EA era só você importar do Dragon Keep tipo realmente vocês acham que daria muito trabalho fazer isso fazer o mínimo né Dragon Age Inquisition ele seta um padrão de qualidade na franquia pra mim que é muito alto o meu jogo favorito ainda é o Origins tá ligado? eu ainda gosto muito do Dragon Age Inquisition eu acho ele o melhor de todos mas o Inquisition pra mim ele seta um padrão de qualidade na franquia incrível porque ele traz um monte de mecânica ele resgata um monte de personagens dos outros jogos tem um monte de camel nesse jogo um monte de participação especial por quê? porque tem a droga do Dragon Keep com todas as escolhas que a gente fez registradas lá literalmente esse trabalho já foi feito de registrar as escolhas gente não era difícil de implementar desculpa desculpa quem defendeu que tirar o Dragon Keep mas foi uma escolha burra da BioWare desculpa gente vocês podem defender podem achar que não tem nada demais mas é uma escolha burra ai mas os novos jogadores gente os novos jogadores sempre tiveram a opção de botar o padrão de mundo que a BioWare quisesse sempre teve essa opção nunca precisou o Dragon Keep nunca foi obrigatório na franquia nunca 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 foi obrigatório você levar save de jogo nenhum gente nunca foi sempre teve disponível a opção estado de mundo padrão sempre teve disponível essa opção com o Dragon Keep ou sem o Dragon Keep literalmente Dragon Age Inquisition ele tá aí pro que prova isso ah mas se um dia eles fecharem eu já ouvi esse argumento também se um dia eles fecharem o Dragon Keep a gente não pode mais botar as escolhas gente Dragon Age Inquisition tem 10 anos de existência eles não fecharam até hoje se eles fizessem um novo jogo né levando o Dragon Keep em conta vocês acham que eles iam fechar o Dragon Keep vocês acham sinceramente que eles iam fechar o Dragon Keep eles não iam fechar o Dragon Keep claro que agora sim eles podem fechar o Dragon Keep já que eles parecem que abandonaram o Dragon Keep de vez né pode ser que daqui a uns 2 anos o Dragon Keep seja fechado mas gente isso empobrece tanto a franquia tanto 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 eu preferia que sei lá o Dragões de Dveguarde passasse sei lá 50 anos depois do Inquisition porque pra mim ia até amenizar todas as questões problemáticas aí que a gente tem com as escolhas dos outros jogos mas gente é impressionante como o Dragões de Dveguarde vai ter um foco em Grey Warden vai ter um foco em Nos Corvos vai ter um foco também na facção da Isabela da Fortuna lá esqueci o nome e a gente sabe que nenhum desses personagens vai aparecer porque a Isabela por exemplo do Dragões de 2 ela pode estar morta pode estar viva ela pode ter interagido ou não com o herói de Ferelden no Dragões de Origins e o jogo simplesmente não vai registrar nada disso gente a gente não vai ver Fenris a gente não vai ver Anders porque o Anders pode estar vivo ou morto também vocês tem noção disso? o jogo não sabe nada das nossas plays isso pra mim realmente foi invalidar as nossas escolhas foi basicamente invalidar as nossas escolhas mesmo e dá pra ver que o Dragon Age eu já falei isso aqui eu vou retomar esse argumento eu já tinha até engavetado esse argumento que eu falei assim não realmente talvez os caras gostem de Dragon Age mas gente eu acho que essa galera que está fazendo esse jogo realmente não gosta de Dragon Age desculpa gente mas eles mudaram o combate eles mudaram o gráfico do jogo o estilo de gráfico do jogo e agora eles abandonaram a escolha gente isso pra mim aqui é abandonar as escolhas mesmo eles só não abandonaram eu tenho certeza que eles só não abandonaram a Trespasser as escolhas da Trespasser porque literalmente o Inquisition termina no gancho que meio que obrigou eles a resgatar esse gancho se eles não resgatassem esse gancho ia ficar muito feio então eu acho que eles só fizeram isso porque tipo assim não tinha como não fazer porque se o jogo tinha os solas e a Inquisição era uma facção poderosa não tinha como você ignorar isso tá ligado não tinha como você ignorar isso e inclusive isso me dá mais medo de como vai ser a participação do Inquisidor porque eu acho que ela vai ser muito genérica muito genérica mesmo porque o Inquisidor não vai poder falar quase nada da Inquisição porque as escolhas da Inquisição foram abandonadas pela própria Bioware e eu também acho que o Inquisidor pode aparecer só pra morrer sinceramente eu acho que isso pode acontecer eu tô achando muito esquisito tudo isso muito esquisito mesmo péssima decisão deles ah outro detalhe que eu esqueci de falar aqui o Inquisidor a gente não seleciona a classe dele também é chupa essa manga a gente não seleciona a classe do Inquisidor vai ter que estar aceitando que o Inquisidor também não vai lutar a gente não vai ver ele lutar em momento nenhum porque o jogo não vai saber a classe do Inquisidor pelo menos a versão que os youtubers lá que foram no evento jogaram não tinha parte de escolher classe então vocês vão ter que estar aceitando essa também que o jogo não sabe a classe do Inquisidor então o jogo não sabe nada sobre o Inquisidor basicamente ele só tem o básico do básico do mais superficial possível olha que nem o superficial ele tá sabendo porque eu acho que a classe era o mínimo junto com a raça mas pelo visto aparentemente não aparentemente não dá pra contar a história da Inquisição sem saber nada da Inquisição de como a gente levou a Inquisição quais foram as escolhas da Inquisição quais foram os impactos da Inquisição no mundo se a Inquisição salvou os magos ou os templários olha só uma escolha tão pequena né magos e templários qual você escolheu o jogo não sabe também né então acho que basicamente com esse jogo é um tapa na cara realmente de quem esperou 10 anos pelo jogo não vou negar que é um tapa na cara não pelos motivos de woke quero até reforçar isso porque as vezes quando eu falo mal do jogo aqui aparece muita gente com essas asinhas de fora falando de woke e isso enche o saco porque os problemas desse jogo não são woke é preguiça talvez uma equipe que não queria trabalhar com o Dragon Age queria trabalhar com o Mass Effect teve uma Mass Effect forte do Dragon Age aí dessas questões a gente tem aí um roteiro bem mais pobre com relação aos outros jogos nenhum dos outros jogos nem o Dragon Age 2 desfez tanto das escolhas dos jogos anteriores nem o Dragon Age 2 pra vocês verem o nível eu acho que esse jogo ele tem muitas chances de ser decepcionante ruim eu não sei se ele vai ser o combate tá bem interessante combate contra o dragão tá espetacular a história parece que vai ser bem contada mas eu gente eu não tenho dúvidas que pode ser muito decepcionante você interagir com os corvos e não saber se o Zevran já foi líder dos corvos por exemplo entendeu você interagir com a facção literalmente da Isabela e a Isabela nunca apareceu no jogo você interagir com o Inquisidor que não tem nenhuma informação gravada sobre a sua inquisição ele pode aparecer com uma personalidade totalmente diferente da que você imaginou pra ele então enfim fica meu desabafo eu queria que esse vídeo fosse menor que isso mas pelo visto ficou um vídeo enorme eu precisava soltar um pouco desse ódio que tava no meu coração quando eu vi essa notícia aqui das três escolhas fala pra mim nos comentários o que vocês acharam desse absurdo se vocês gostaram se vocês não se importaram com isso porque aqui todo mundo é livre pra pensar o que quiser né às vezes a pessoa não se importou de terem jogado a nossa história no lixo mas desculpa eu me importo gente deixa o like no canal se inscreve não esquece de passar lá na live pra se divertir muito com a gente lá jogando Dragões de Inquisition que é um jogo maravilhoso foi Game of the Year e eu tenho minhas dúvidas se o Dragões Devil Guard vai conseguir chegar nas nossas expectativas né lembra quando eu falei ontem que talvez tivesse chance dele ganhar Game of the Year eu já acho que não é isso gente até o próximo vídeo e tchau tchau